A família é criada, como eu disse, e legislada pelo próprio Deus. Note, a família é a primeira instituição da história, anterior ao Estado, anterior à igreja. Veja, Deus quis fazer um povo para si, ele não criou uma igreja, igreja presbiteriana do Éden. Ele criou uma família, a primeira sociedade, a primeira sociedade, que é a base da sociedade civil. Inclusive, constituições de países que foram pautados na escritura, na cristandade, como é o caso do Brasil, traz consigo, na sua constituição federal, é o nosso caso no Brasil, uma expressão que eu acho icônica nesse sentido. Que a família é a célula mater da sociedade. Que sem família não há sociedade. Porque família apresende sociedade. Porque se é verdade que novos indivíduos só são possíveis por conta da família, então não é a sociedade que precisa da família, não é a família que precisa da sociedade, é a sociedade que precisa da família. Veja, a família foi criada pelo próprio Deus. Todas as outras instituições existem por causa da família, e não o contrário. E, portanto, Deus é quem tem os direitos autorais. Deus é quem tem os copyrights. Deus é quem pode legislar. Deus é quem pode dizer o que é família e o que não é família. Ele é quem tem as prerrogativas disso. Não é segredo, todos sabem, que existem grupos de pessoas que, em nome de um suposto progressismo, de um suposto avanço, têm, de forma imoral, tentado deslegitimizar o valor da família. Pô, quase que não saiu o deslegitimizar, hein? Quase que não saiu. Inclusive, cunhando termos, agora eles nos chamam de família tradicional. O que é família tradicional? É família ou não é família? Porque quem tem a prerrogativa de dizer o que é uma família não é o Estado. É Deus. Porque a família é antes do Estado. O Estado não criou a família. Portanto, só pode legislar, nesse assunto, o Criador. Não virou domínio público ainda, porque Deus não morreu. Amém? Esses grupos tentam trabalhar no imaginário dos nossos jovens, no imaginário coletivo, a ideia de que família pode ser constituída, pode ser desfeita de qualquer maneira, sem critério. Que pode ser entre pessoas do mesmo sexo, que pode ser entre pessoas de outras espécies, E, inclusive, tem alguns grupos que já tentam articular projetos de leis em países da Europa e da Ásia para se casarem com bonecas, para se casarem com animais, para se casarem com árvores e etc. Mas família é criação de Deus. Portanto, ele é o legislador.